Uns 44 milhões pra contratar um ponta-direita bom, cara. Quem que vai ser? É o nosso novo ponta-direita titular e já chega pra ser o craque do time. Bustos bota no Clivert, puxa pra dentro, toca, deixa! E aí, amigos do ViteFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. E, galera, hoje a gente tem uma decisão muito importante pra tomar, que é sobre a venda de um dos nossos melhores jogadores. O Pabon está a caminho do Everton, cara, saindo do Newcastle aqui. A gente fez uma votação no último vídeo e a maioria de vocês escolheu pra gente vender ele. O que significa que vai entrar uma grana boa aí nos nossos cofres e a gente vai ter alguns dias aqui perto de uma semana pra contratar um substituto pra ponta-direita, velho. Quem será? Ainda não sei. Tem alguns nomes anotados ali que vocês sugeriram e a gente vai ver o que a gente consegue fazer aí no mercado. Também vamos jogar aqui contra o Burnley na terceira divisão e contra o Borussia Mönchengladbach aqui pela Carabao Cup, pela Copa da Liga. É um clube, assim, de um nível diferente já, velho. De uma estatura um pouco maior do que a gente está acostumado a enfrentar aqui na outra liga. Então a gente vai ter dificuldades, não tenho a menor dúvida. Aí fecha a janela de transferências. Se der tempo, eu jogo mais um joguinho aqui contra o Celta. Caso contrário, a gente fica só nisso, beleza? Então, galera, a gente vai com o time praticamente titular e enfrentar o Burnley com o Stracocha no gol. O Sessegnon fazendo a estreia dele aqui na lateral esquerda com o Legione Delight na zaga e o Bussos na direita. Rubem Neves continua fazendo meio com o Rich. Na frente, a gente tem o Rafael Leão e o Palacios, que é titular enquanto o Foden está machucado. A Bon provavelmente fazendo o último jogo dele com a camisa do Newcastle. E o Aouar entra aqui na ponta esquerda, já que o Clivert está voltando de lesão, né? Ele está com aquele band-aidzinho safado ali. Aí a gente tem que botar ele para jogar no segundo tempo e ele perder isso aí e voltar 100%, beleza? Então vamos lá. Força quase máxima. Lendário, 5 minutos, tempo bom. Vamos jogar em casa, simbora. Então estamos aqui no St. James Park. O zagueirão já está aí preparado. O Legione com a braça dele de capitão. O brother aí também nem sei quem é, mas beleza. Era o Pabon, acho. Batendo palma. Está valendo, galera. Estréia do Sessegnon. Último jogo do Pabon. Simbora. Vem o Burnley, cara. Bola na frente para o Wood. Ainda bem que ele não é rápido. O Legione cola nele. Ele toca para o Goodmanson. Resolou. Olha o Cork. Aqui no meio os caras estão pressionando. Defoe na frente. Botou o Goodmanson para o Defurit. Consegue tirar bem demais. Cabe contra, hein? Pabon chama ali. Boa bola para o Rubem Neves. Não ia. A bola ia ficar muito comprida se ele tassem fazer aquela enfiada ali. Rubem Neves tenta virar o jogo. Não consegue. Volta no ao ar. Ele deixa. Rafael Leão. Pode botar. Para quem chega. É o Pabon. Cruzamento no segundo poste para o ao ar. Meu Deus. A defesa do goleiro, velho. A jogada saiu certinha. Perfeita. E o ao ar finalizou meio mal, cara. Estava sem. É, nem estava sem tanto sem ângulo, não, velho. O goleiro fez a defesaça de peito ali, cara. Caraca. Vai o Rich procurando o zagueirão ali no meio da área. O Delight. Legione. Caraca, velho. Meteu um voleiozão ali. Quase entrou, cara. De canhota ainda, maluco. Totalmente ousado. Se liga. Ousadia e alegria. E quase que ela morreu lá dentro. Beleza. Vamos, galera. Vamos no contra. Vamos. Palácios viu a passada de alguém livre. É o Pabon, cara. No seu último jogo, Pabon. Dá para fazer, Pabon. Entra na área. Vai fazer. Pabon. Perdeu. Eu demorei demais. Olha o... Os caras estão chegando aí, velho. Mano, não entendi nada, cara. Cara, eu viaji por um momento. A marcação chegou atrasada. Ele bateu cruzado. Foi o Lennon, cara. Safado. 1x0 para eles. Não creio. Galera, vou ter que mudar alguma coisa. Não está funcionando o time hoje, não, velho. No último episódio, a gente jogou muito bem em alguns jogos aí. Mas hoje está tenso. Vou botar o Coamei no lugar do Palácio para ver se ele faz uma tabelinha melhor ali com o Leão. Outro que está muito mal hoje é o Rubem Neves, cara. Segundo jogo dele com a gente, né? E vai sair para entrar o Merino. Vamos ver se melhora um pouco. Tem da tabelinha com o Coamei. Rafael Leão. Passa o Merino, meu filho. Rafael Leão. Vai tu mesmo. Bateu para o gol. Bateu muito no meio. A bola volta no Pabon. Lançamento para a área. Tira. A zaga estava impedindo o Pabon. É, vai acabar o jogo. A gente vai perder, galera. Vou botar todos no ataque. Ver se, de repente, a gente consegue um contra-ataque, pelo menos. Bola na área ali. Lennon bota para lá. Korki manda para fora. Para o Coamei. Tem espaço para botar no Rich. Puxa para cá. Que isso, velho. Foi falta ali. E seu juiz acabou. Ele não marcou a falta e acabou o jogo. Burley vem na nossa casa e vence por 1x0. Cara, eu acho que não foi justo, velho. Tudo bem que a gente não jogou muito bem. Beleza. Mas a gente, no primeiro tempo, tivemos umas 3, 4 chances. Não guardamos. E aí, no segundo tempo, basicamente, a única finalização de perigo que eles deram, eles guardaram, tá ligado? Às vezes, futebol é assim. O time que tem mais... Se bem que nas finalizações, eles finalizaram mais que a gente, segundo o jogo aí. Bom, não sei então, galera. O que vocês acharam? Sei lá. Eu acho que... Jogamos mal, na real. Jogamos mal. O melhor do jogo para a gente foi o Bussos com nota 7.5. Cara, quanto jogador com nota abaixo de 7, velho. Que horrível. Tem que esquecer esse jogo e partir para o próximo. E, galera, chegou a proposta pelo Kluivert. 19 milhões da Inter de Milão. É aquela coisa, né? Eu não quero vender. Ele tem potencial alto, titular do nosso time. Porém, se eles quiserem pagar 40, 40 e poucos, aí a gente pensa, né? Vamos tentar negociar aqui? Aí, Irmandade, é o seguinte, parceiro. Eu quero 40 e 2, beleza? É o que eu vou pedir e vocês aceitam, se vocês quiserem. Se não, também... É, não vai aceitar. Já é, Elvis. E agora chegou uma oferta por esse Longstaff aqui, cara, do Motherwell. 760 mil. Eu nem sei quem esse cara é, então eu vou vender direto. Falou, parceiro. E tá confirmado, galera. Christian Pabon, nosso melhor jogador da última temporada. Foi vendido pro Everton por 45 milhões. A diretoria botou mais 38 milhões e 500 mil na nossa verba de transferências. O que significa que a gente vai ter, assim, ó. Mais ou menos uns 44 milhões pra contratar um ponta-direita bom, cara. Quem que vai ser? Uma das opções que mais me agrada, galera, é o Christian Pulisic, lá do Borussia Dortmund. Cara, ele tem um potencial de 89, se não me engano. É uma parada absurda, tá ligado? E a gente vai tentar fazer aquela coisa de sempre, cara. Tentar mandar o Rossello pra lá. Ou algum outro jogador, né? E ver se eles aceitam. Vamos lá. Por favor, aceitem, véi. Eles querem ponta-direita. Todo mundo quer ponta-direita, né? É impressionante. É, não tem ponta-direita pra mandar, não, galera. Então vai ter que ser no dinheiro. Porém, no dinheiro eu acho que não vai dar. Ele é muito caro pra ser só no dinheiro. Vou oferecer 35 milhões e ver o que eles acham aí. Ó, eles querem 47, cara. Então a gente consegue fechar por menos de 44, eu acho. Vamos tentar oferecer 40. 41, vai. Aceitaram de cara, véi. Aceitaram de cara. Dá pra fechar com o Pulisic, galera. Ele é muito bom, hein? Tem um futuro absurdo aqui no game. Outro que dá pra trazer, galera. É um dos jogadores mais pedidos de todo tipo dos comentários de todos os vídeos, cara. David Neres, aí do Ajax. Ele é ponta-direita de ofício, né? Não precisa improvisar nada. E a gente vai tentar fazer aquela troca de sempre, né, galera? Não preciso nem falar mais. Vocês já estão sabendo, já estão ligados, já sabem como é que funciona. Tentem mandar o Gale. Eles querem ponta-direita. Ponta-direita a gente não tem. Então vai na grana. Se ele vale 24 milhões, eu ofereço 32 milhões, mais ou menos. E vê o que eles acham aí. Querem 43, cara. Hum, 43 aí fica complicado. Mas 37, eu consigo pagar. Eles aceitaram de cara, velho. A gente pode escolher agora entre o Pulisic e o David Neres. Outra opção, galera, é tal do Oyarzabal. Você já ouviu falar dele? Acho que na vida real ele joga na Real Sociedad. Aqui no game ele tá no Chelsea, cara. E ele é um cara que joga nas duas meias, joga de atacante, joga de tudo, velho. Então seria muito polivalente, tá ligado, pra gente. E ele também já tá com o Over 82 um pouquinho mais desenvolvido que os outros aí que a gente tava falando, tá ligado? Então a gente tenta mandar o Rosselló. Eles querem ponta-direita, como sempre. Acontece sempre a mesma coisa. E a gente tenta oferecer, parecido com o que a gente fez com o David Neres aí, uns 34 milhões. Ah, mas eles querem 53. O Antônio Conte ali é um baita do mão de vaca, né, velho? A gente oferece 38. Querem 53 de novo. Oxi, Conte. Mas é complicado, né, velho? Vocês não querem negociar, não? Quarentinha, vai. Quarentinha, por favor. Ele quer pensar. Outras opções aqui, galera, que não dá pra saber ainda direito como é que eles estão, né? Por exemplo, o Irving Lozano aqui, o Chucky Lozano do PSV seria muito bom pra gente, porém o time não vai vender ele, tá dizendo ali, né? O Deulofeu, cara, eu acho que seria muito bom também. Ele joga nas duas pontas, porém... E ele é rápido, né, galera? A gente sabe que no FIFA ele é muito bom. Só que ele ganha 135 mil de salário, então seria um pouco complicado. Mas eu vou tentar, cara, não custa nada, né? Olha, eles querem um lateral esquerdo, cara. Que bizarro, né? Será que eu tento mandar esse Lazara que eles vão aceitar? Não vão, né? Eles aceitaram o Lazara, velho! Mano, vai vir muito barato o Deulofeu, eu não creio. O Lazara mais 31 milhões só. Tá brincando com a minha face, só isso? Eu não creio, velho. É muito bom pra ser verdade, o Deulofeu é muito bom aqui no game, galera. 23 milhões, então, vou oferecer aí. Eles querem 30. Eu ofereço 27 pra fechar, hein, galera? Pra fechar isso aí. Cara, que maravilha, velho! E também teriam outras opções, galera. Tipo o Halilovic aqui, o Odegaard não pode vir, porque ele tá emprestado. O Gonçalo Guedes, né, também poderia ser um. Cara, o Chiesa... Cara, mas eu gostei muito das opções que a gente tem aqui. E eu acabei de pensar quem que a gente deveria contratar. O Deulofeu seria o mais barato, cara. Sobraria dinheiro pra contratar outros malucos depois, o que seria excelente pra gente. Porém, o salário dele é um pouquinho alto, tá? E o potencial dele é 85. O David Neres aqui já tem um potencial de 86, um pouquinho maior. E também custaria mais, né? 37 milhões. Agora, o Pulisic seria o mais caro de todos, galera. Porém, o potencial dele é 89. 89, galera. Ele só tem 19 anos, né? O David Neres já tem 21 e o Deulofeu já tem 24. Então, considerando pelo potencial, cara, pelo potencial, eu acho que a gente vai fechar com o Pulisic, cara. Eu acho que vai ser a mais inteligente contratação que a gente pode fazer aqui pra ponta direita. Ele já chega com o overall 82, que é muito bom. Vamos tentar delegar aqui pro nosso auxiliar técnico fechar com ele. E enquanto a gente espera aí, galera, ver se o Pulisic fecha com a gente, a gente vai destrar a coxa no gol com o Manquid na lateral esquerda. E eu adiantei o Cicenhon lá pra ponta esquerda, cara, em vez de deixar ele na lateral. E aí, o ponto esquerda, que é o Klaivert, que está voltando de lesão, eu botei lá pra ponta direita, que ele joga nas duas, né? Se eu dar uma olhada aqui, ó. Ele joga nas duas posições, então não dá nada. E aqui, o restante do time também deu algumas mudadas. Por exemplo, o La Celes entrou no lugar do Lejuni pra dar uma descansada no Lejuni, que estava cansado aí. Aí, o Luiz Felipe fica aqui no banco de reservas. O Ampadu também fica aqui pra fazer a sua estreia com essa cabeleira maravilhosa, véi. E o restante do time é o que jogou o último jogo aí, com o Delight, Bustos, Rubem Neves, Richie e Coamey no lugar do Palácios aqui, na verdade, com o Leão lá na frente. Vamos ver se funciona. O Palácios no último jogo não jogou absolutamente nada, cara. A gente vai no lendário, 5 minutos, tempo bom, contra o Borussia Mönchengladbach. Então, tamo aí mais uma vez jogando em casa, galera. Lembrando que a Carabao Cup é a Copa da Liga e é muito importante. É como se fosse a mini Champions League, como eu gosto de chamar, aqui na nossa Ultra Liga, beleza? O Borussia Mönchengladbach é um time difícil, time de Bundesliga. E não é time de Bundesliga que, tipo, acaba a temporada em 18º. Não, é time que briga lá entre os 6 primeiros, geralmente, né? Eles têm um elenco aí bastante decente. A gente vai ter dificuldades, cara. Não tenho a menor dúvida, tá ligado? Eu queria também lembrar a galera que assiste o canal há mais tempo, que o Csenhon, que a gente contratou aí pra ponta esquerda, lateral esquerda, ele já foi contratado pela gente lá no Milan, cara. Quando a gente fazia o modo carreira Milan, só que ele nunca jogava praticamente, né? Era um reserva total, assim. E dessa vez ele vai ter um papel muito mais importante aqui. Então vai ser da hora, velho. Ver como é que ele faz se desenvolver. Além de outros jovens, galera. A gente tá montando um time. Todo mundo tem potencial acima de 85, tá ligado? Todos os jogadores que a gente tá trazendo. Então é muito top. Rafael Leão de canhota bateu pro gol. E o Sommer ali foi buscar. Atrás pro Neves, cara. Mano, eu contratei o Neves porque ele sabe chutar de fora da área. Ainda não consegui dar um chute com ele. Tipo, dele chegando de frente, assim, tá ligado? O Tossart chegava sempre de frente pra chutar. Rubem Neves. Agora, meu filho! Ah, mas daí bati com um ângulo ruim, né? A bola volta pro Lacelles. Lacelles pro... Meu Deus, o Csenhon explodiu a bola na cara do coitado ali, velho. Ele bota... Olha, a bola pro Csenhon ali, velho. Vai, Csenhon. Meu filho, vai na confiança mesmo. Bota pro Leão. Que, cara, foi um lance meio bizarro. A bola veio fraquinha. Passou pelo zagueiro. É o Neves. Opa, vamos tentar dar aquele chute poderoso. Então, Rubem Neves. E o Sommer foi buscar mais uma. Olha o Rafael Leão. É só aceitar o passe pro Csenhon. Bota na frente, meu filho, que tem mais rápido que esse zagueiro aí. Botou. Vai fazer o gol. O Csenhon isolou bonito. Olha o grifo, cara. Botou pra correria do Bobadilha. Ele vai entrar na área com condições de finalizar. Espere um pouco pra tocar atrás. Manquid salva. Mas o Stindle batiu pro gol. O Estracocha vai buscar. Os caras tão chegando ainda. Kramer. Botou no grifo. No Kramer. Eles tão chegando. Caraca, vai bater pro gol. O Estracocha busca. Galera, de novo, o time não tá muito legal, cara. Mas o pior de todos é o Rafael Leão, velho. Ele entrou naquela fase ruim de novo, lembra? Ele tava muito bem e ficou na fase muito ruim. Aí ficou numa fase muito boa de novo. E agora é muito ruim de novo. Eu vou botar o Coamey lá na frente, no lugar dele. E aí eu vou tirar o Rafael Leão. Botar aqui o Palacios, né, velho. Pra tentar dar mais uma chance pra ele aí. E tem mais uma mudança pra fazer, que é o Rich, que tá muito cansado. Eu vou ter que botar o Saivet. O Saivet geralmente chega bem no ataque e marca bem. Na real, ele poderia ser até titular, já que o Rich não tá jogando bem, não. Bota no Rubem Neves, ele não tem velocidade, não. Mas tem categoria pra botar a bola. Fica no Clivert e o vôlei vai pra fora. Olha isso assim, ó. No Saivet, chama o Palacios. Deu o giro. Pode até chutar. Chuta, Palacios. Chuta, meu filho. Passou perto, brother. E Saivet roubou a sua bola. Bota pro Leão na cara do gol, o Coamey. Perdeu, velho. Não creio que eu perdi essa bola, cara. Putz. Mano, o Saivet entrou bem demais e roubou mais uma bola. Palacios deixa no Coamey mais uma vez. Agora faz Coamey. Gol do Newcastle. Saiu o gol, cara. A gente já tava um jogo e meio aí sem fazer. Botar uma bola na rede. E dessa vez o Coamey não perdeu, mano. O Saivet, ele entrou agora há pouco e já roubou umas 3, 4 bolas, cara. Mais uma. Ele botou o Palacios. Toca no Coamey. Coamey é forte pra caramba, velho. Mano, esse guri tem muito potencial. Ele segurou a marcação do zagueiro que tava colado nele. Conseguiu bater de canhota forte. O Somers não alcançou. O Newcastle faz 1x0. Sai zica, mano. Olha o Coamey aí, velho. Olha aí. Roubou mais uma. Coamey tá... Ó, de calcanha, mano. Que abusado. Sesenho. É só aceitar o cruzamento. Bota pra quem chega. É o Klaivet. O goleiro faz uma defesa sensacional. O Coamey, velho, tá pedindo passagem. Tá pedindo pra ser titular, mano. Finaleira de jogo, galera. Vamos dar mais uma força na marcação aí. Tirando o Rubem Neves e botando o Merino, beleza? Olha o contra-ataque, velho. Se liga. Sesenho bota ali. Sai e vê. Chama a passagem do maluco aqui. É o Merino. Vai levando. Passa pra Lácio, meu filho. Passa pra... Ih, a bola foi pro lado errado. Klaivet. Agora passa Bustos. Passa Bustos. Bustos passou e recebeu. Ele bota no meio. Pra quem chega. É o Coamey. Meu Deus, ele errou o passe, velho. A gente ia sair na cara do gol. Agora vem o Borussia Mönchengladbach. Os caras tão tudo no ataque de light. Conseguem tirar de lá. Boa bola. Lasseles pro Saivet. Entrou bem demais do Saivet. É um craque, velho. Bustos bota no Klaivet. Puxa pra dentro. Toca. Deixa o Palacios pra fazer. Gol do Newcastle. O Palacios guarda o dele. Numa bela troca de passes, velho. A gente fez um contra-ataque perfeito. O Borussia Mönchengladbach tá indo pra frente. Tentaram sair eles no contra-ataque, só que perderam a bola. E aí a gente foi tocando de pé em pé. O Klaivet deu uma gingadinha. Botou no Palacios. Bela assistência. O garoto Palacios, galera. Quatro jogos oficiais na temporada. Três gols, é isso? Não. Seis jogos oficiais, três gols. Tá muito bem. Nosso maior artilheiro aí na temporada. Boa, garoto. Tira o Saivet. Mais uma vez, Merino. Afasta mal. Cara, o Saivet, velho. Ele é onipresente, né? Ele tá em todas as jogadas, velho. O Stindl por ali. Segura essa bola. Volta na área. Quem é que tirou? Vocês viram, né? Sai vezão da massa, velho. Se a gente pegar contra-ataque agora, os caras estão arrombados. A gente tem dois malucos lá na frente sozinhos, sem marcação. Ih, roubamos. Roubamos. Lá, Celestein. Tá o lançamento e foi. Corre. Que que o... Que que o Koumei ficou? Ele ficou freando. Vocês viram? Que que aconteceu ali, velho? Foi bug. Não é possível que ele ficou freando enquanto... Tipo, era só correr pra receber a bola, cara. Agora vem o Borussia Mönchengladbach na ponta esquerda. Cruza o escudeiro. Tracocha, em vez de segurar, bota pra frente. Mano, eu queria muito aquele contra-ataque pra fazer mais um gol. Vem o Borussia Mönchengladbach, vai fazer gol deles. Meu Deus. Pressão total aqui dos malucos, velho. Kramer. A gente vai passar, né, cara? Putz, a gente vai passar. Que delícia, velho. Eu achei que pro Borussia Mönchengladbach talvez a gente fosse sofrer mais. Merino. No Saivet. Bota por ali. Kouamei. Meu Deus. Acerta o passe. Palácios. Palácios deixou. Agora vai, Klaivet. Vai com tudo, meu filho. Vai pra dentro. Vai pra dentro do gol. Não passa pra ninguém, não. Passa sim. Passa sim. Errei, velho. Errei. Era só fazer. Mas eu achei que o passe ia chegar livre pro maluco que tava no meio da área. Acaba o jogo. 2x0 pra gente. Em cima do Borussia Mönchengladbach. A gente classifica pra próxima etapa da Copa da Liga. Jogamos bem dessa vez. Quer dizer, o primeiro tempo, no entanto, velho. O segundo tempo, muito bem. Fizemos dois gols. Palácios, mais uma vez, brilhando. Deu uma assistência e fez um gol, cara. E o Kouamei também. Mano, olha só, velho. Vamos ver rapidão aqui que o Palácios foi o melhor do jogo com nota 9, né? O Kouamei tá pedindo passagem. Ele quer ser titular e merece, tá? O Rafael Leão tá merecendo pro banco. E o Saivei entrou ali, velho. Cara, eu queria, tipo, ver quantos desarmes ele fez. Porque é absurdo, velho. Ele ganhou umas 300 bolas ali no meio campo, tá ligado? Com certeza vai entrar como titular no lugar do Richie também, que não tá jogando nada. Galera, aquele tal de Longstaff foi vendido lá. Entrou mais 525 mil pra gente negociar aí. Bom pra gente, né? O Deu Lofeu veio falar que queria negociar, que quer vir pra cá e tal. O David Neres falou a mesma coisa, mas não, cara. Porque a gente fechou aqui com o Pulisic. Então, pela bagatela de 41 milhões e 700 mil euros, 97 mil de salário semanal. Christian Pulisic é o nosso novo ponta-direita titular. E já chega pra ser o craque do time, galera. Porque ele é o maior overall de todo o elenco. Contratação de peso bombástica aí, cara. E o melhor de tudo, né, galera? A gente praticamente, a gente usou muito pouco dinheiro a mais do que aquilo que a gente ganhou pelo Pabon. Ou seja, a gente vendeu o Pabon, contratou um cara melhor que o Pabon. E ainda ficou mais ou menos o mesmo tanto de dinheiro que a gente ganhou, tá ligado? Então, foi uma boa troca. Então, o time titular, por enquanto, galera, considerando o último jogo, vai ficar assim. Com o Stracocha, Cesenhon, Legione, The Light e Bussos. Aqui no meio vai entrar o Saivê. Aqui pra fazer dupla de meio campo com o Rubem Neves. Na frente, o Palácios joga um jogo bem, um jogo muito mal. Vai ficar, por enquanto, com a meta pedindo passagem. E aí, nas pontas, a gente fica com o Clivert de um lado e o Pulisic do outro. O Clivert também, que eu não cheguei a comentar. Mas ele subiu pro over 80 nesse episódio, né? Ele era 79? Ou foi no último episódio? Não tô ligado. Mas, enfim, é recentemente, tá evoluindo bem. E agora, velho, pra vocês verem como o nosso time tá mudando a cara gradualmente, devagarinho, tá ligado? A gente já tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores com over 80 ou mais no elenco, né? Vale lembrar que quando a gente começou a série, o único jogador com over 80 era o Slimane. E ele nem era nosso, né? Tava emprestado. Então, basicamente, o nosso elenco tá ficando bom e vai ficar cada vez melhor, galera. Porque esses jogadores aqui, todos que a gente contratou, tem potencial de 85 pra cima. Então, é só alegria. Aqui na Copa da Liga, galera, a gente passou de fase, mas o jogo ainda não mostra quem será o nosso próximo adversário, né? Então, infelizmente, não dá pra saber. Essa parte do FIFA aqui é muito podre, velho. Que só dá pra saber das oitavas de final pra frente. Antes disso, o jogo simplesmente não mostra, tá ligado? Tipo, ah, não é uma informação importante. Não precisa mostrar, tá ligado? E aí, os caras escondem da gente. Outra coisa que é podre dessa parte aqui do FIFA é que ele é muito lagado. Tipo assim, ó. Vê se vocês ouvem como apertar o botão aqui, ó. Ó, agora até que foi rápido. Mas agora, ó, apertei de novo. Demora, tipo, uns cinco segundos, velho. Pra mudar pra competição do lado, tá ligado? Esse menu aqui é muito lagado, muito lento. Mas beleza. Aqui na terceira divisão, galera, estamos em sexto lugar com seis pontos. Mas é óbvio que acabou de começar, né? Então, a gente ainda tem muita chance de ficar aí na liderança. Inclusive, o Borussia Mönchengladbach, que a gente acabou de vencer, era o líder da competição. Ou é o líder da competição, né? E pra quem não conhece a Ultraliga, tá aí. Vocês podem ver a quantidade de times de vários países diferentes que jogam com a gente aqui na terceirona. Aqui vocês podem ver que a gente ficou praticamente sem dinheiro nenhum, galera. Então, eu vou tentar, de repente, no próximo episódio, trazer um jovem, alguma coisa assim, pra atuar esse dinheiro. Não sei ainda, tá ligado? Acho que não vai dar de trazer muita gente boa. E uma coisa interessante sempre de olhar aqui é as camisas vendidas, cara. As mais vendidas são do Pabon, do Clyvert e do Rubem Neves, né? O Pabon já foi embora. Era o jogador mais popular do Newcastle. E o Rubem Neves acabou de chegar. Já tá vendendo camisa a rodo. Então, tá bom pra nós. E aqui são algumas das transferências mais caras da janela aí. Enquanto eu vou passando pra baixo, eu já queria me despedir de vocês e agradecer a todos que assistiram até aqui. Se você puder deixar o like no vídeo, o gostei ajuda demais na divulgação do vídeo, da série e do canal. Pabon tá aqui, ó. 45 milhões pro Everton. E a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado mais uma vez. A gente nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto